Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elb e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre PES 2019 e DLC 3.0 Sim, galera, no dia 25 de outubro esteve sendo liberada para todos os jogadores a DLC 2.0 Onde me arrisco a dizer que foi uma das DLCs mais completas dos últimos anos Incluiu novas ligas, um total de 114 novas faces, estádios, uniformes e tudo mais E sem falar que teve um novo patch corretivo sensacional Bom, galera, mas já faz um bom tempo que essa DLC foi liberada Já está na hora de nós já especularmos as coisas sobre a próxima DLC No vídeo de hoje eu utilizaria exatamente pra isso Hoje conversaremos exatamente do conteúdo que pode conter essa DLC 3.0 Na verdade, galera, esse é o vídeo inicial Então ainda não tenho todo o conteúdo em mão Não sei tudo o que virá nessa DLC Mas já sabemos sim algumas coisas Algumas informações oficiais sobre essa atualização Em que eu vou falar no vídeo de hoje pra vocês E também vou dar algumas suposições do que eu acho que virá Então lembrando Vocês sempre estão deixando o like nos vídeos de PES 2019 e suas novidades Então eu tenho certeza que esse não será diferente Então já deixa o seu gostei Também esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo Porque aqui você vai ver todas as informações Que for saindo de PES 2019 e PES 2020 Então você que é da comunidade, gosta de PES E quer ficar por dentro de tudo que rola Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho E bora lá começar Bom, galera Vocês podem até estranhar a velocidade com que as atualizações Estão saindo nesse PES 2019 Em relação ao PES 2018 O PES 2018 tem um total de 4 DLCs Onde eles foram liberando bem aos poucos Mas nesse PES 2019 as DLCs estão saindo com bem mais velocidade Isso foi a informação do próprio Robby Room Que segundo ele, antes mesmo do lançamento do jogo Ele se pronunciou e disse que O PES 2019 irá conter um total de 5 a 6 atualizações Ou seja, 5 a 6 DLCs E DLCs, pra quem não sabe, é um conteúdo É uma atualização de pacote de dados Onde é uma DLC bem robusta Uma atualização bem robusta Onde inclui diversas novidades E ele já se pronunciou Que devido a diversas novidades que teremos nesse PES 2019 Chegaríamos sim a ter 6 DLCs Até o momento estamos nas segundas À espera da terceira galera E já temos algumas informações Do que deve conter nessa terceira atualização Primeiramente é quanto a data galera Que a data ainda não foi dito em específico Qual será o dia em que ela sairá Mas eles sempre costumam fazer isso Eles lançam um mês E uma data base Ou seja, quais dias que devem vir Essa atualização E aí só teremos mesmo que esperar A confirmação de qual dia será em específico Qual será o dia mesmo que sairá essa atualização Mas segundo a própria Konami Essa atualização sairá em algum dia do mês de dezembro Galera, ou seja, no mês que vem Ou seja, eles disseram que sairá lá pro meio do mês Então eu arriscaria a dizer que deve ser entre o dia 15 Até o dia 19 Ou até o dia 20 Então eu acredito que entre esses dias Deve estar sendo liberada a DLC 3.0 Galera, então Marique aí na sua agenda Que nessa semana Acredito que lá pro meio do mês de dezembro Eles devem se estar liberando essa DLC Bom galera, o que essa DLC deve conter? Eu acredito mesmo que terá o mesmo conteúdo Que tem em todas as outras DLCs Ou seja, um grande pack de faces Eu acho que seguindo o mesmo exemplo da DLC 2.0 Em que eles incluíram Algumas faces novas Ou seja, faces que até então eram genéricas E foram escaneadas Algumas faces que serão resgatadas de pés anteriores Ou seja, algumas faces que não tem no jogo Mas já tiveram em jogos passados Do Pro Evolution Soccer Então eu acredito que eles podem sim pegar essas faces E incluir nessa versão atual Como eles fizeram com algumas faces Do nosso próprio campeonato brasileiro E também acredito que terão novas bolas Conteúdo que ainda não teve nesse pé 2019 Pelo menos nessa DLC 2.0 Não recebemos nenhuma bola nova Mas eu acredito sim Que nessa atualização de 3.0 Recebemos pelo menos umas 5 novas bolas 5 novos modelos E também chuteiras Que sempre costumam ter Principalmente chuteiras da Nike Adidas e Puma Só teremos mesmo em breve Faltando provavelmente uma semana Antes do lançamento Quais serão Esses modelos Dessas chuteiras Que serão inclusos Também devemos ter novos estádios Galera E entre eles Já foi confirmado Que teremos o Palestra Itália Estádio do Palmeiras Estádio bem antepassado Que atualmente foi Reformado E atualmente conhecemos ele Como Alliance Park Mas antigamente Ele era o Palestra Itália E sim Junto a essa parceria com o Palmeiras Eles fizeram sim E produziram Esse segundo estádio do time Ou seja O time do Palmeiras Seria dois estádios presentes no jogo E entre eles É o Palestra Itália Que chegará junto A DLC 3.0 Bom galera Eu acredito sim Que devemos sim Receber mais um estádio Porque como vocês sabem Eles anunciaram Muitos muitos estádios Antes do lançamento do jogo Só que não houve Tempo hábil Para eles incluírem todos eles Ou seja, produzirem um estádio E incluir ele aí sim No lançamento Então eles mesmos se pronunciaram Que esses estádios já confirmados Iram se chegar através de atualizações Como a maioria de vocês devem saber Porque eu tenho certeza Que você que é inscrito no canal Já está ligado disso tudo Um estádio de PS219 Leva em média Três dias para ser produzido Ou seja, para ser Remodulado E ser incluído dentro do jogo E eles Não se preocupam só com os estádios Mas diversas novidades Que eles sempre Procuram incluir dentro do jogo Então eles não tiveram tempo De incluir todos esses estádios novos E incluir já de uma vez só Então acredito que ao lado do Palestra Itália Devemos sim receber algum outro estádio Eu, galera Eu acredito que pelo menos Ao lado do Palestra Itália Que já é confirmado Devemos ter sim O estádio do Celtic Velho Celtic Park Ou o estádio do Rangers Acredito que devemos receber Um desses dois Que ainda estão sim Prometidos Chegar ainda nessa versão Do PES 2019 Ao lado, galera Também devemos ter um novo patch corretivo Que sempre costuma ter Obviamente Mas eles mexem sim Com mais impacto Sempre Em todos os pés É isso Na DLC 2.0 Ou seja Eles vão colhendo os feedback Dos fãs desde o lançamento E na DLC 2.0 Eles fazem um produto Bem renomado Ou seja Um produto Que deveria sim vir Como o seu lançamento Um produto bem corrigido Onde eles lançam um patch Um patch corretivo Onde eles corrigem Basicamente todos os problemas E todos os erros E até incluem coisas novas Na gameplay Deixam a gameplay bem mais completa Então a partir da DLC 2.0 Para 3 Para 4 Para 5.0 Devemos esperar sim Mudanças com um pouco menos De impacto Na jogabilidade Ou seja Eu diria que Ao invés deles corrigirem os bugs E deixarem o jogo bem mais completo Eles irão se incluindo Coisas novas Que até então Não estão presentes na jogabilidade Nem na gameplay Ou seja Novas jogadas da CPU Novas inteligências artificiais Que foi um dos principais pontos Que foram alterados Na SPES 2019 Nessa DLC 2.0 Eles também devem incluir Novas movimentações De jogadores E assim vai Então realmente Não tem como a gente dizer Tem como sim Eu opinar O que precisa ser melhorado Mas não tem como dizer O que será melhorado Então devemos ter sim Que esperar As próximas semanas A Konami sim Coler o feedback dos fãs E o que eles vão sim Corrigir Dentro desse modo E é claro E é claro que uma coisa Que eles sempre costumam Incluir É novos uniformes Ou seja Sempre as equipes parceiras Estão sempre incluindo Novos uniformes Então devemos sim Esperar que essas equipes parceiras De Konami De PES Devem sim Receberam seus próprios uniformes Seus próximos uniformes Seus uniformes alternativos Ou até correções De uniformes atuais Coisas que tiveram sim Com muito impacto Nessa DLC 2.0 Galera Então realmente É muito bom Nós levarmos Isso em consideração Que eles devem sim Corrigir com muito impacto Alguns uniformes Até incluir novos uniformes É claro que Deve-se levar em consideração Que não são só As equipes parceiras Que tem esse tipo de benefício Mas as equipes Que também são licenciadas Também devem sim Receber alguns novos uniformes Então deixem aqui nos comentários Algum uniforme Algum uniforme alternativo De alguma equipe Que vocês queiram sim Receber Numa próxima atualização Eu acredito até Que eles podem incluir Alguns uniformes brasileiros Tipo o alternativo do Santos Ou até o próprio do Corinthians Então realmente Vamos esperar Para termos a confirmação Quanto a isso Quanto as novas faces Que eu já falei Para vocês no começo Do vídeo galera Podemos sim ter Algumas suposições De alguns jogadores Que receberam suas novas faces Porque eu falei Do Arthur no vídeo Na verdade No vídeo em que eu dei As suposições Da DLC 2.0 E eu acertei em cheio Cara sim O Arthur teve sua nova face Mano Mas as novas faces Que são mais pedidas É a do Pedrinho Do Corinthians O Lionel Messi Que atualmente Se encontra sem a barba Que daria quase como certo A mudança da face dele Nessa DLC 3.0 Entre muitos outros jogadores Muitos outros jogadores Que são principalmente Dessas equipes parceiras Eu acredito que eles Incluirão bem mais faces Do nosso campeonato brasileiro Galera Porque sim Vamos mandar um pouco o foco E vamos falar Dos nossos campeonatos Sul-americanos Devido diversas informações E até próprias confirmações Do André Bronzoni Que é o gerente Da marca PES Aqui nas Américas Devemos ter sim Ainda nessa DLC 3.0 Uma nova liga Sul-americana Chegando pessoal Na DLC 2.0 Recebemos duas novas ligas Que é a liga tailandesa E a liga chinesa Então acredito Que eles não irão Frear o PES agora E irão sim incluir Mais algumas novas ligas Ainda nessa DLC 3.0 E segundo as próprias informações Dos próprios gerentes Da marca PES Essa DLC 3.0 Terá como grande foco O futebol sul-americano Ao lado do nosso campeonato brasileiro O futebol sul-americano Será bem melhorado Nessa DLC galera Incluindo diversas faces Correções E até algumas novas ligas Que estão sendo prometidas Então vamos sim Esperar as confirmações Então Mano Essa DLC 3.0 Promete sim galera Principalmente para nós Sul-americanos E nós brasileiros Devemos ter sim Diversos conteúdos relacionados A esse mercado O mercado sul-americano E o mercado brasileiro De futebol Infelizmente galera Essa nova liga Que está muito sendo especulada É uma liga sul-americana Mas infelizmente Ainda não Pelo que parece né galera Ainda não é o campeonato brasileiro Série B Que é uma coisa que a galera Pede muito Mas ainda não deve chegar Nessa versão do PES galera Muitas pessoas estão especulando Que pode ser a segunda divisão Da liga argentina Ou seja A segunda divisão da superliga Ou a liga uruguaia Agora a opinião de vocês Aqui nos comentários Mas os maiores humores Da próxima liga Que chegará nessa DLC 3.0 Cerca entre essas duas Galera Se eu fosse chutar Eu diria sim Que pode ser a segunda divisão Da liga da argentina Mas vamos esperar sim Para termos a confirmação Quanto a liga japonesa Galera É uma coisa que as pessoas Vêm me perguntando muito Nesses últimos dias Porque é uma licença Que está disponível No PES 2019 Mobile Que será lançado também No mês que vem Então muitas pessoas Estão perguntando Se é ao lado do lançamento Do PES Mobile Pode sim chegar A liga junto a DLC Bom galera Eu diria que não Porque são contratos diferentes Como já disse algumas vezes Para vocês Então não significa Que estará no Mobile Que sim Também estará nos consoles São contratos diferentes Então são negociações diferentes Caso eles queiram Incluir essa liga também Nos consoles Teria que abrir Uma nova negociação Uma nova licitação E aí também levará Outras coisas em consideração Galera Porque eu acredito que Para a própria J League Para a própria entidade Não é a mesma coisa Eles não levam o mesmo peso De incluir a sua liga Para os consoles Ou para os mobiles Então eu acredito até Que iriam envolver Um pouco mais de dinheiro Umas novas negociações Então realmente Não significa nada Galera Ele estará presente no Mobile Que estará sempre Também presente nos consoles É claro Que se o Konami achar interessante Sim Eles podem ir atrás E eu acredito que Por estar presente no Mobile Eles não enfrentarão Grandes obstáculos Para incluir nos consoles Mas acredito sim Que ele terá sim Que ter um pouco mais De dinheiro envolvido nisso Então Ainda nessa DLC 3.0 Eu acredito que pode sim Descartar de vez A presença da J League Eu diria sim Que só a presença da Liga Sul-Americana É confirmada Ainda Eu não posso confirmar Para vocês Qual Liga é essa Mas eles já disseram sim Que teremos uma nova Liga Sul-Americana Bom galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Eu especulei basicamente Tudo que deve conter Nessa DLC 3.0 Eu dei um primeiro vídeo Para vocês já terem como base O que esperarem Nessa DLC Tudo que eu falei No vídeo de hoje É confirmado Ou seja Eu não confirmei nada Que não virá Eu não falei para vocês Que virá Tal estádio E tal Liga Eu simplesmente Especulei algumas ligas Alguns estádios E coisas que já são confirmadas Que eles mesmos Já se pronunciaram Quanto ao assunto Então eu quero Agora É a opinião de vocês Galera Deixa aqui nos comentários O que vocês acham O que vocês querem ver de novo E o que vocês acham Que vão vir galera Então eu espero Que vocês sim Deixem o seu like Aqui no vídeo de hoje Se inscreve no canal Para não perder As próximas atualidades Que eu trarei para vocês Assim que eu tiver Mais informações Oficiais Quanto à DLC 3.0 Eu trarei sim Também em um vídeo completo E eu tentarei sim Trazer vários vídeos Para falar sobre O PES 2019 em si Então se inscreve no canal Para não perder Nesses próximos vídeos Eu vou ficando por aqui galera Até a próxima E falou O PES 2019 em si A CIDADE NO BRASIL